Óbvio do Espírito Santo. A regeneração é óbvio do Espírito Santo, mas o homem tem que crer e aceitar o plano da salvação. A justificação é linda, a regeneração é linda. É lindo. Eu vou colocar o versículo do Alessandro, que é um dos versículos mais lindos. Tá bom? Antes de falar de justificação. Alessandro falou assim, em João 14,6. Lindo esse texto. Eu sou com a minha verdade e a vida. Ponto. O que é justificação? Justificação é o ato de Deus declarar justo o pecador, que pela fé aceita Jesus como seu salvador. Isso está escrito em Romanos, capítulo 5, 1 e 33. Então, a justificação é o ato, tá bom? Essa pessoa ser vista por Deus como se jamais tivesse cometido a pecado. Dá como entender esse processo em toda a sua vida? Ela é declarada, ou seja, todos os seus pecados, tudo aquilo que te deixou negro, aquele acúmulo de pecado, aquela carga que você levar outrora, agora é justificado, é declarado justo pela fé. Quando você aceita Jesus como seu salvador, Paulo escreveu para Roma. Essa pessoa passa a ser vista por Deus como se jamais tivesse cometido pecado em toda a vida. Aí a pessoa fica depois se remoendo, ah, mas eu fiz isso. Ah, mas eu pratiquei isso. Ah, mas eu fiz isso. E o poder da justificação? Aprendemos que o que regenera o homem é o espírito. E o poder da justificação, senhoras e senhores? Deixa eu colocar aqui para vocês. E o poder da justificação? Onde entra aqui o poder da justificação? Porque a justificação nos concede exatamente a remissão dos pecados. A restauração da graça de Deus em nossas vidas e a purificação e a imputação, na realidade, a imputação da justiça de Deus. Então, a justificação é o que remove essa culpa do homem perante a lei divina violada. É imputada, agora, a perfeição. Que Cristo, que Cristo, na realidade, de Cristo, na conta celestial do crente. O crente, então, é declarado justo. Aceitou Jesus como seu único e suficiente salvador, automaticamente você é crente. É declarado crente justo diante de Deus. Não precisa praticar nada mais para a sua salvação. É aí que entra o problema. Eu não preciso mais praticar nada. Porque já foi pago. Inclusive, deixa eu colocar isso aqui. O crente é declarado justo diante de Deus. Olha o tribunal. Como resultado dessa transgressão, o cristão passa a ter uma nova posição legal diante do juiz eterno, o Deus Altíssimo. O qual pode aceitar o homem justo diante dos seus olhos. Justificar é o termo judicial que significa literalmente observar, ou seja, absorver, 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 declarar, declarar, justo, 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 absorver, declarar, absorver, declarar, justificar. Eita, gente, então, quando Deus faz isso, automaticamente ele está nos absorvendo da culpa do pecado, nos declarando livres, que não tem mais culpa, e justo, porque o justo lhe justificou. Então, o réu, ao invés de receber essa sentença condenatória, ele recebe a sentença de absorvição. É isso, somente ele, o justo juiz, pode fazer isso e garantir esse dom. Porque, na realidade, é um dom gratuito de Deus, que coloca a nossa fé à disposição, na realidade, pela fé. É isso, é uma observação de um dom gratuito de Deus, colocando a nossa disposição pela fé no eterno Deus. Então, isso só acontece quando essa fé é colocada. Então, esse é um ponto que eu estou falando aqui, é um ponto de amanhã, quando alguma ou outra pessoa assistir esta aula. Se for de uma outra linha de pensamento, não vai compreender muito esse poder, essa doutrina. Então, a doutrina da justificação, ela se define exatamente assim. Vou colocar aqui para você como se define a doutrina da justificação. A doutrina da justificação, ela se define por um ato de livre graça, de Deus pelo qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justo aos seus olhos, somente por ser imputada a justiça de Cristo, que se recebe pela fé. Então, essa é a melhor definição. Justificação é mais que perdão dos pecados. É a remoção da condenação. Isso é sensacional. Imagina Deus apagar os seus pecados em seguida. Nos tratar como nada disso tivesse acontecido ou que eu tivesse cometido um só pecado. Isso é a justificação, gente. Essa doutrina da justificação precisa ser bem entendida. Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado, e ainda mais com um bônus de oratória e interpretação bíblica com 10 módulos para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos visitantes. Quem está visitando, clique lá, que você tenha acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado. Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br CETAT, Seminário de Teologia Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinária. Espero você.